Figuraram crianças gêmeas no seu sonho, bebês gêmeos? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com bebês. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar. O internauta compartilhou conosco o seguinte, eu sonhei com sete bebês gêmeos. Bom, embora o comentário é bem sucinto, dá tranquilamente para discorrer sobre esse sonho onde você visualiza sete bebês gêmeos. Porque o seu subconsciente pode estar sintetizando aí uma situação, um momento da sua vida, um ciclo, aonde as suas qualificações e seus talentos serão postos à prova. Porque você precisa equilibrar razão e emoção. Você precisa reorganizar, você precisa reprojetar. Porque quando muitos gêmeos chegam numa vez só, a pessoa se conscientiza de que foi surpreendida pelo destino. Então, existem coisas que são positivas. Exigem de você ternura, delicadeza e carinho. Isso conta muito. E essa educação, ela é exigível lá no mental. Cuide com o seu pensamento, porque ele é magnético. Cuide com a imaginação, porque ela cria realidade. As falácias mental e verbal, ambas, são equivalentes em poder e transmutam eventos. E também, autoafirmação é, sim, autoempoderamento. O seu poder de previsibilidade pode não ter sido lá tão coerente com a realidade que aí está. E você pode ter que refazer algum tipo de orçamento, alguma coisa nesse sentido. Porque muitos bebês, eles trazem um custo. Caso você não tenha bons conselheiros, é disso que você precisa ser humilde. E reconhecer que precisa de ajuda. Porque suponhamos que na vida desperta, cheguem quatro, cinco, seis gêmeos. Se você não é um pai e uma mãe rica, o que você precisará fazer? Pedir ajuda, de alguma forma. Porque os custos, eles são múltiplos. Eles são inesperados. Eles são ali extra-orçamentários. E você precisa fazer toda aí uma mudança, mas você não pode jamais perder a sensibilidade. Porque é assim que se lida com bebês na vida desperta. Não reclame, porque não vai ajudar em nada. Mas atue aí com delicadeza, com muito amor e com muita gratidão. Porque um sonho com sete bebês também não deixa de ser um enunciado ali no tangente à saúde. Boa saúde, fertilidade, crescimento. Mas não existe previsão para o futuro, não existe profecia. Quem trabalha com isso é a Matrix. Ela adora empurrar água ela abaixo, profecias e previsões nas massas. O Todo-Poderoso trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades. É diferente. Há muita diferença nisso aí. Quando você trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades, você desconhece limites. E quem trabalha na hipótese da Matrix, ah, existe uma profecia, ah, e a previsão para o futuro, ela se delimita e ao final terá que se fechar como um caramujo no próprio casulo. Não tem outro jeito. Porque a profecia e a previsão para o futuro é uma metodologia de controle de um poder em maquiavérico que não é visível a olho nu, mas que controla o planeta Terra. Alegre-se e agradeça de coração porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida, boas notícias estão surgindo, mas elas vêm de forma inesperada e vai exigir aí de você paciência também. Obrigado para o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você. Vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Para você alcançar resultados, vai ter que ali atuar com muita delicadeza, com muita sabedoria e com muita humildade, para que se concretizem os seus desejos. Obrigado por assistir aos meus vídeos.